Se o seu zoom está em inglês, vamos mostrar como traduzir para o português. Você clica com o botão direito aqui em cima do ícone do zoom e você escolhe a sua opção aqui, linguagem. Aí agora você escolhe português, aperta no botão azul para confirmar. O zoom agora vai reiniciar. Transcrição e Legendas Pedro Negri